Dando continuidade nesse segundo bloco, hoje a história de Rubens Rios está sendo contada aqui com o preparador físico Eduardo, na academia onde ele frequenta desde novembro do ano passado, é importante citar isso, e agora eu tenho assim, como diz o outro, grande prazer de estar falando com o Rubens, eu já começo perguntando pra ele, quantos quilos o Rubens pesava em novembro e quantos quilos pesa hoje, eu quero ouvir da sua voz Rubens. Em novembro do ano passado eu cheguei aqui pesando 161 quilos. 161, é verdade que a balança do Eduardo não alcançava esse peso e onde é que vocês conseguiram uma balança pra te pesar Rubens? É, ele teve que trocar a balança, foi buscar numa loja aqui que é especializada, a balança dele acho que pesava no máximo 130 quilos quando eu cheguei aqui. É, mas eu fiquei sabendo que pra conferir o peso foi num outro lugar que você foi. A gente foi num ferro velho pra pesar, né, 161 quilos. Quer dizer, lá a balança que pesa motor, que pesa carro, que pesa aquele monte de coisas que tem num ferro velho, ali deu pra saber o peso? É, ali, é só ali mesmo, porque não tinha, né, nem na farmácia a gente não conseguia pesar. Quer dizer, esse era um transtorno, quer dizer, a hora que tu queria saber seu peso exato, era difícil encontrar um lugar onde se pesar. Imagine, pessoal, eu não consegui me pesar porque não tem balança que me pesa. Rubens, hoje, quantos quilos está mesmo hoje? Hoje, 120 quilos, 550 gramas. Isso quer dizer que deu um resultado positivo, ele conseguiu eliminar 40, mais de 40 quilos, considerando de novembro até agora. Rubens, você está de parabéns, é um resultado extraordinário. E eu quero que você expresse quais foram as dificuldades que você teve nesse período. Os telespectadores gostam de saber se foi tudo azul com bolinhas brancas ou se teve alguma intercorrência. Na verdade, não é bem fácil como a gente pensa assim, né, eu cheguei aqui pensando que, ah, eu ia eliminar assim, bem fácil. Tem todo um trabalho em cima, tem a disciplina, a gente sempre, às vezes, dava uma escorregada. Tive duas situações de enfermidade aí, mas mesmo assim, agora, quando eu voltei, eu ainda comentei, falei, né, não vou voltar para a estaca zero. Vou chegar na academia e vou retomar onde eu parei. Você chegou a ser internado, né, Rubens, no hospital? Fiquei sete dias internado. Então, imagine, não é fácil, aquilo que o Eduardo falou no bloco anterior, temos problemas, temos situações que fogem do nosso controle. Agora, é importante citar que a equipe multidisciplinar do programa, que é composta pela Academia After, com o Eduardo fazendo esse trabalho, também a nutricionista Sônia do Bom Jesus Ieluski, outro fator importante, o atendimento do osteopata Dr. Jean Romagnoli, tá? O atendimento do Ivan Razeira, que dá dicas extraordinárias para quem está numa situação, assim, mais complicada de peso, tá? Então, tem todo um processo que o programa conta com a colaboração de todos da equipe, e outro que eu estou deixando de citar e corrijo de imediato, Clínica Prontocoro, Dr. Campos, o trabalho extraordinário da cardiologia, que faz com que as coisas aconteçam de uma forma, assim, digamos, regular. Eu até pergunto para o Eduardo, Eduardo, como é que você vê? Se torna mais fácil o seu trabalho? Sim, na verdade é uma orientação e uma necessidade que todas as pessoas que queiram iniciar uma atividade física, vá a um cardiologista, façam um check-up, né, e venha com uma prescrição que está apta a atividade física, para posterior iniciar um trabalho. Então, é importantíssimo que a pessoa saiba da sua real situação, comando o seu coração. E, com essas devidas orientações, aí nós programamos um trabalho, aonde ele vai obedecer e respeitar uma frequência cardíaca, aonde ele não poderá estar ultrapassando esses batimentos. Um exemplo na parte aeróbica, né, se ele estiver fazendo uma caminhada, uma corrida, então ele tem um limite de segurança, que é para que não venha a ter um problema, até mesmo um infarto, né. Então, é necessário a orientação de um cardiologista, e que faça realmente um check-up geral, e que traga tudo isso para que o profissional possa desenvolver o seu trabalho orientando da melhor forma. E uma coisa importante, que na próxima semana, nós estaremos na clínica Pronto Cor, realizando o teste de esforço, porque agora o Rubens já tem o peso, que é possível fazer o teste de esforço lá com o doutor Campos, que até então ele só fez eletro. Foi isso mesmo, né, Rubens? É isso mesmo. É só a esteira lá que eles têm não suporta, né, não suportava o meu peso e eu só fiz o eletro. Mas pelo eletro já estava tudo bem, né. Essa é a vantagem, porque o Rubens, como é que está em questão de medicação, Rubens? Você tem tomado alguma coisa ainda, para alguma enfermidade de medicação, no sentido daquelas doenças metabólicas, quando eu falo metabólicas, é justamente diabetes, hipertensão, as doenças advindas, né, o Nuno Cobra chama de doenças adquiridas pelos péssimos hábitos que tem. Mas lembrando que tem a diabetes do tipo 1, que é hereditária, que essa não é porque a pessoa come errado, não. É a hereditariedade. Meu pai, minha mãe têm diabetes, por consequência o filho tem a grande probabilidade de ser diabético. E no próximo bloco, então, o Rubens vai responder mais sobre a equipe multidisciplinar. No terceiro e último bloco, vamos falar mais detalhes de como o Rubens superou as dificuldades de chegar em setembro e estar com 41 quilos eliminados. No terceiro e último bloco, vamos lá. No terceiro e último bloco, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.